Tá, e eu vou deixar uma coisa pra você, filho. Você, se tiver algum tipo de intimidade com a dona mocinha, você ficar espiando os melão da dona mocinha, rapaz, e eu acampo a tua roça, rapaz. Olha lá o que você vai fazer. Não valia coisa nenhuma. Dona Jezebel não vai fazer nenhuma acusação. Não, mas eu... Você não pode manter essa pobre mulher presa sem motivo. Eu preciso falar com o delegado. Ele não estando aqui, você tem que cumprir a lei. Ou você quer que eu vá buscar o delegado na casa dele, pra ele te dar uns cascudos. Não, não. Eu solto, eu solto. Mas tá bem. Mas a senhora deixe nome e endereço. Onde ele está? Eu liguei. Eu liguei. Soldado, depois nós explicamos tudo pra você. O importante agora é libertar essa pobre mulher. Olha, ele está bem. A senhora tem pra onde ir? Eu vou pra Casa da Pureza, uma parenta que trabalha no mercado. Mas eu queria tanto falar com o meu filho. Eu acho que agora não é uma boa hora. Ele ainda está magoado. Vamos? Vamos. Nossa! Mas você ficou muito bem. Bernardo, você ficou um lindo rapaz. Ah, eu... Eu fico grato. Tenho certeza que agora vão terminar os seus medos, a sua sensação de ser esquisito, pode ter certeza? É, eu mesma. Se eu fosse uns anos mais nova, você não me escapava. Márcia? Márcia? Márcia! Você está falando feito uma serigaita. Ô, pai, eu estou sendo gentil. A Márcia às vezes fala umas coisas que eu fico até acordada. Eu também. Quieta! Não dá palpite. Olha, eu ainda vou levar um certo tempo pra me acostumar, não é? Mas... Nós podemos ser amigos. Eu já te perdoei, Bernardo. Bernardo. Mas não abraça forte. Não abraça forte. Não abraça forte. Não será um mapa. Está tudo resolvido. A Cândida foi pra casa de uma parenta. Que faça, bom proveito. E eu vou cuidar dos papéis. Então, amanhã mesmo chamarei o alfaiate para fazer novas roupas. Só tem uma coisa que eu quero fazer. Eu acho que hoje você pode pedir o que quiser. Nasceu de novo, rapaz. É como se fosse seu aniversário. Eu... Eu quero visitar a casa. As minhas jóias... As minhas jóias estão acabando. Em três meses não resta mais nada. Eu preciso me casar com alguém. Ou antes tenho que dar um golpe. Entre, seja quem for. Como vai, Jezebel? Como vai, Jezebel? Ah, então é você. E já sabe da minha desgraça. Eu ia casar minha filha... Com um homem rico. Muito rico. Não olhe para as minhas jóias ou eu chamo a polícia. Olha, eu sabia que havia alguma coisa de estranho com a sua filha. Eu só não achei que era tão estranho assim. Mas eu paguei para ver. Então... Você estava por detrás dessa história. Digamos que eu só apressei um pouco as coisas. Se bem que o noivo ia descobrir mais cedo ou mais tarde, né? No momento oportuno. Mas talvez até lá... Eu já tivesse ganho algumas jóias como futura sogra. Jezebel... Jezebel... Olha, você não tem outra alternativa. A não ser...